Quais eram as comidas mais habituais? A comida aqui no... A comida era o porco que se criava em casa. Aqui normalmente toda a gente tinha um porquito, um, dois porquitos para matar, que chamam-nos de matança, para gasto de casa durante o ano. E muita gente, toda a gente a costinha de vacas, duas vaquitas de leite, o leite ia para ali, para a Espanha. Há muita gente que fazia o queijito e lá o vendia. E era um vitelo, quem tinha duas vacas era um vitelo, dois vitelos por ano para venderem, para ajuda de casa, para comer, e alguma gente matava para comer em casa. Já últimamente, porque antigamente não havia arcas frigoríficas, nem havia, pronto, para guardar as carnes, muito tempo. Últimamente muita gente matava uma vitelita para botar de arco. Mas, bom, matavam porquitou doi. Mas aí em casa já havia sempre para comer por filho. Aqui era normal ter vacas, vacas, ovelhas, cabras, e também porcos. E porcos. E eram os animais mais... mais que aqui, pronto. Se governavam nessa altura aqui, era a vaca e ovelha, e a cabra, e o foco. E o macho da vaca, como é que é o boi? É boi. Turo. Pois, depois aqui era boi. É boi. Tanto se for inteiro, como se for capaz. Sim. É boi. E a cria? A cria da vaca? A cria da vaca é a vitela ou a vitelo. A cria da vaca. Mais só a fêmea. E um conjunto de vacas grande? Qual o nome dele? Um conjunto de... que tinha muitas vacas. As ovelhas era um rebanho. Um rebanho de ovelhas era um rebanho de cabras. E as vacas era uma manada. Ah, uma manada. Pronto. E aí perguntamos estas coisinhas porque depende um pouco da região. Fala uma vacada ou uma cabrada. Aí depende. Há quem chame piara, por exemplo, de embraxada. Sim. Para ele, em muitas zonas, é a piara. Então é para analisar depois esse tipo de variação que tem na língua. Então a mesma coisa para a ovelha. A ovelha, quando é cria, como que chama? É o borrego. É borrego ou não borrego. E o macho da ovelha? Carneiro. 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 Elas todas fazem um rebanho. E depois, o que elas têm? Lá. E para tirar elas? Lá corta como todos os anos. Conheu na altura do calor. Antes venia o calor em maio. Fiz maio. Principio de junho. Agora já é como aqui nas elétricas. Antes era toda uma hora. E como chama isso? Lá. Mas o fato de cortar? De cortar era açora. Agora é uma máquina ética. Mas chama... Tosquiare. 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 Aí debaixo. Aí ao lado da fronteira também. Pena Macor. Aranhas. Que ao lado aí da fronteira também. Para baixo do sacal. vinham pessoas a fazer esse serviço. A ganhar o dia. Claro. Não vinham de graça. Tinha aquela época, não? Para fazer aquele trabalho e depois voltavam. Pronto. E a vaca, a cabra, a ovelha, elas dão o que? O que produzem? Leite. 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 E para extrair o leite, o que fazem é? Era a mão. Antes era a mão. Abarrejar. Abarrejar máquinas. Como chamam isso? Ordinar. Ordinar. E o que apertamos para ordinar? Cada uma das... Das tetas. Tetas. Era a mão. Onde estão as tetas? O abuso. O abuso. O abuso. O abuso. Pronto. O abuso. Também tem várias denominações, dependendo da área. Entregulados. Sem o menos perguntar. É isso. É por isso que é interessante perguntar estas palavrinhas. Varia de região a região, varia... Varia muito. Tanto do lado de Portugal, como do lado de Espanha. Tem palavras diferentes. E com o leite, faziam algum produto? Faziam alguma coisa? Queijo. Quem não ia vender ali a Valverde, fazia o queijo. Para gasto de casa. Para os vizinhos, ou quem quisesse, ou se precisava de queijo. Ia ali a vizinha. Então não tavam queijo para meter. Sempre havia. E qual era o processo para fazer o queijo? O processo era, por exemplo, seis ou sete litros de leite. Ou oito. Depois, há um produto que chamavam o coalho. Que é para o leite, para embastecer. Bem basto. Que é para se fazer o queijo. Porque em líquido não se pode fazer o queijo. Então, com aquele produto. O leite vinha com uma sopa. Uma sopa vasta. Depois fazia-se o queijo. Tinha uma espécie de uma... de uma tábua. Que chamavam... Que chamavam a francês. E o assíxio. Uma coisa em redonda. Del mínimo. Com buraquinhos. Passeia o resto do leite. E para ficar lá o... Nota aquela pasta do queijo. Deu do leite. Ficava ali dentro. Ficava um diódois ali dentro. Deu do leite. Deu do leite. E ia virando. Todos os dias. Depois tirava-se o assíxio. E tinha-se numas partilhas. Ou uns armários. A escala. Com sal. Ficava ali uma temporada. Uns quinze dias. Tres meses ou menos. O que já era bom. E depois já era para comer. Claro. Tá bom. E o senhor falou dos porcos. Quando o porco era pequeninho, Leitão. Leitão. Leitão, leitão. E o macho? O macho é leitão. O macho é leitão. Ah, o porco. O porco. É porco. Porca. E quando é para... Quando é um macho cimental, tem um nome específico? É o... É o macho... O macho... Dizem que é o macho da cobreção. Dizem eles que guardam para as portas. E como é que... Como é que se fazia a matança? Como era o procedimento? Matava o porco. O ainda fácil? Ainda fácil. Mas já pouca. Pouca gente já. Por acaso ainda faço. Sábado vou matar os indúes. Claro que... Ah, estamos na época. Estamos no tempo disso. Já na época. A matança... Toda a gente tinha uma matança em casa. Que era do que se vivia. Era do porquito. Para comer. Era o que dava um pouco de alimento depois para passar o ano. Para passar o ano. Combinasse... Terminava o dia. Após o amanhã. Amanhã vamos a matar o porco. Iam à casa da família. Juntavam-se... Juntavam-se... Juntavam-se seis ou sete pessoas. Matavam-se o porco. E... E... Esses dois ou três dias, tinham-se em casa dessa pessoa. Enquanto... Fui matar-se o porco. Desmancha-se. Fui fazer-se as chouriças, chouriços... Isto tudo... Dois, três dias sempre se demora. Porque o dia que se mata, não se mexe mais. Matam-se o porco. Não se mexe mais no porco. Só amanhã... Há que se comece a cortar. Aí. É. Então o primeiro dia é apenas... É apenas para matar e... E preparar... Pronto. Pondurá-lo. Pondurando. E ficar-se cara. E o outro dia há que se comece a cortar educados. E aí já... A matar-se. É quando fazem as... As chorixas. Tudo isso. Tudo isso. Chorixas, chorixas. Habitualmente... Os homens e as mulheres têm um reparto das tarefas. As mulheres. Sobretudo as mulheres. Essa parte é quase sempre as mulheres. As que fazem os enchidos... Isso. Que fazem os enchidos é quase sempre as mulheres. Agora quem corta os porcos... Tudo aos bocadinhos são os homens. Então cada um tem sua função. Cada um tem sua função. Sua função. Ah. Tá. Tá bom. E como é que... Que fazem o tempero, por exemplo, para as morcerras ou para os chorixos? Isso é isso. Agora... Pronto. O porco passa os bocadinhos. Aquilo depois tem um... Aqui em parte da mão. A faca, tá bom? E há quem tem já umas máquinas eléctricas. Umas máquinas eléctricas saem um bocadinhos assim. Depois deitas tudo para uns alguinários. Grande. Com pimentos, sal, aço. Um bocadinho d'água. E fica até por ar aí. Um dia ou... Um dia e uma noite. Fica tudo ali e molha no talpimento. Pois o dia que se querem enxer, lá os chorixos. Ou as chorixas. Aquilo prova-se. A vegetar o sal. Mais ou menos um dia e uma noite. Fica sempre molho. No pimenta. E no alho. E o chorixos e a chorixas são diferentes? São... É da mesma... São a mesma febre, mas é um bocadinho diferente. Normalmente para o chorixos. Leva o... Que a chorixas... Não leva porque é mais seco. O chorixos leva o... O lombo. Chamam-me nós. Aqui é... O colho do porco. Por aqui abaixo. Só o... É o lombo. Que assim... Sim. O chorixos leva esse... É esse lombo. Fica mais... Mais seco. A chorixas não. A chorixas é bem miúda e... O chorixos é mais... Mais grosso. Então as chorixas levam mais gordura e... Sim. E aqui faz... Leva mais a parte das mãos, do porco. Fica mais... Não fica tão seco. Uhum. Fazem... Eh... Como se chama? Farinhatos ou farinheiras? Farinheiras. Também faz. Murcela. Como é que se faz a farinheira? Farinheira nós fazemos porco. Mas agora há gente que faz... É com o pau. 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 É com o que diz o pau. É com o pau. E gordura do porco. É com o pau. Eu nunca faço. E com o morcela? Com o morcela é com o sang. Também leva o pau. Leva o de gordura. E com o mamás. E leva... Leva o sang do porco. E depois faz um noitivo. E é um noitivo. Sim. Depois se escala. Tem que ter sempre a casa unha. Ao menos quando é de inverno. Mas hoje já sei o dia seco ou não. Mas quando é de inverno está a chover. O enxido. Precisa estar... O ambiente é assim... Quente. Está bem. Não esteja muito humilha. Se não pode começar a criar... Glor. Por fora. Claro. O tempo bom para isso é... Frio e seco. Frio e seco. É o melhor tempo cá. Para ficar hoje. Mas o inverno geralmente aqui é frio e seco. Sim.